O que é isso? A primeira vez, o símbolo tem a pergunta. O que é a questão? O que é que é a questão? A questão? O que é que é que a questão? a minha palavra é a tradução de inglês. O que é isso? A tradução de Bangladesh é uma tradução. A tradução de inglês, é uma tradução de inglês. o que isso faz com o que é que era uma pessoa, com a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher. Como esse palavra não é que é maravilhoso? Mas então a palavra, a primeira coisa é que você está fazendo a sua vida. It doesn't mean that you are not living in a way of living in your life, and the truth is, as human beings as human beings are not living in a way of living. Mas o que uma palavra, o qual ti, se você, diz o nome do mundo ao mundo? Uma palavra, outra palavra, ela diz o nome do mundo. Uma palavra, outra palavra, ela diz o nome do mundo. E aí, não é verdade, o momento em que a gente se vê, e a gente se vê, e a gente se vê no final. O que é que você não pode gê-se a dizer? o que o mundo, a vida, o desafio, o que o mundo se engano, e não se descanso para que o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo. e a palavra do que você quer dizer, e a palavra é uma palavra, e a palavra é uma palavra, não há uma palavra de uma palavra. O que é? Uma palavra de uma palavra? A palavra dizia, que o primeiro palavra é uma palavra de uma palavra, No são mais que se fala sobre qualquer coisa no mundo? Então, a relação do mundo no mundo, que seja um dia a dia... Que seja mais importante, não. O que é isso? 3. O que 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 o Doutor, Dura Vodhya Sabda, Pparibasic Sabda, e Vada Alphoprocholita Sabda, Khe Anvadok, Jatha Sambhav, Eđriye, Cholvhen. 4. O que o que o conheço o conhecimento são? 1. O conhecimento e possivelmente a nossa consciência é um almoço para fazer isso. Então, depois de ter uma relação de vida, isso é um problema que o mundo está se achando. O que é o mundo está achando que os dias foram daqueles. Quando há alguns dias, há um aumento naqueles, que o mundo está fazendo a vida, que o mundo está fazendo a vida, mas há um mundo está fazendo a vida, E aí, o que eu quero dizer é que eu quero dizer, ele está criando aquilo como ring o que micro Nú vez elesragem da parte as pessoas e de volta temps na parte 's quandoslila ele Já o dia do seu nome é violência assim, este o nome do seu nome é, sem o nome do seu nome é pedido. E como ele se torna o governo, o secretário era anuva. Obrigado.